A Bifalina Cano, no Bola Year-Banantique, é uma narragandilemada.com, na liqueur e na vóta Managascar. Malagascar, não tem uma unha pequena maniante que vive a Malacassi. Mezminensem. Fártil, não sei, Malagascar, vãn vivave-viau. E tem uma txarra, tá reindindes, uo de um zang, revivave, e vêm um farta vejo, e vêm em cima o levo. Txambá canrêvam, vêm farta-se-sasain. Façam-nãn mais, a jujávku, amititunete uo de todos. E isso aí é um erro que nós falamos com a gente, que nós falamos do diavão da casa e do diavão na casa do diavão. Nós não falamos que nós falamos para o diavão e estávamos com a gente. Nós falamos que o diavão nos fazemos com a gente. Nós falamos que nós falamos com a gente como um homem de vida, Obrigado.